Salve, salve, galera! Hoje vamos falar aqui um pouco de Gabi Garcia, né, cara? Pra muitos é a mais temida do mundo das artes marciais, né, cara? Pelo tamanho, pela força, pela agilidade, pela astúcia, pela técnica, né, mano? E mete força mesmo, rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Só não faz força, é quem não tem. Tem esse negócio de arte suave, não? Arte suave já acabou, né, rapaz? Porque hoje em dia, rapaz, todo mundo tá muito forte, muito bem treinado, muito técnico, né? Então, se você for só com a técnica... Eita, quebrou o parabéns da japonesa. Se você for só com a técnica, meu filho, né? Sobrado nem seu chá, assim, não tá tanto, tá, cara? Gabi Garcia, faixa preta de jiu-jitsu aí. Aluno de Fabricio Geo da Aliança, né, cara? Campeão mundial várias vezes na faixa preta aí, né, cara? Campeão absoluto, 4, 5 anos seguido. Então, rapaz, tem mais aqui, respeitar a mulher mesmo. 1,87m, quase 1,90m de altura aí, cara. O braço do tamanho da minha cabeça. Você tá doido, rapaz? A mulher é braba. Ela lutou o Rizzi em algumas lutas, né? Lá no Japão, respeitaria. Pode elogiar a mulher que ela já tomou no base ali. Já calmei tonta, mas já levantou. Começa uma máquina. Você é um mosto. Tá doido, rapaz? Essa mulher é forte demais. Cara, ela se aventurou no mundo do MMA aí, né, cara? Migrou, né, cara? Foi lá ganhar a sua grana lá. Fez 4, 5 lutas, se eu não me engano. Ganhou todas. Teve uma que foi por decisão. Essa daí foi bem pegada, porque essa mulher que ela tá lutando aí, ó. Ela é braba, cara. É boa mesmo de trocação e tudo. E a Gabi Garcia, como vem do solo do jiu-jitsu, né, cara? Então, não tem essa de muito boa em pé. Mas ela foi, mano, nocauteou aí a galera aí, rapaz. Agora vai lutar com a Ana Maldicova, né, cara? O que? Escova de cortar dentes. De escovar os dentes. Olha se for, né? Ali a Bárbara tá parecendo que vai andar de motocross. Isso não é roupa de lutar, não, desganou. Partiu pra cima. Mano, que atropelo, rapaz. Olha só, cara. Olha só. Imagina a Gabi Garcia desse tamanho. Isso não pode ser qualquer um. Eu acho que ela entrar num campeonato masculino, rapaz. Eu acho que ela vai poder tocar o terror em muitos, viu? Porque, velho, além dela ser muito técnica, ela é muito forte. Então, se você deixar ela dominar, entrar numa posição forte ali, meu filho. Tchale e benção, tá? Você tá doido. E aí, né, cara? Algumas atletas do UFC aí, né? Que tem as mesmas pujanças. Muitas pessoas falaram assim. Ah, será que a Gabi Garcia vai acabar no UFC e tudo mais? Não aconteceu ainda, né, cara? Mas vamos ver, né, cara? Isso é muito legal ver a Gabi Garcia lá no UFC lutando em altíssimo nível. Ela tá meio assumida, né, cara? Com certeza deve estar treinando forte pra isso, né, cara? Ela lutou o campeonato mundial de kimono aí, né? Não teve bons resultados, mas também empodiou, né? Ficou nas cabeças. Mas tava meio sumida aí do jiu-jitsu com pano, né, cara? Mas é, a nova geração vem muito forte aí. Então, a Gabi Garcia acabou encontrando umas pedras no sapato. Mas ela tá bem dedicada no MMA, né, cara? Você pode ver aí que, velho, é cada porrada, meu filho. Que onde bate, não nasce cabelo mais não, rapaz. Olha só a força, o tamanho assustador. E, mano, quero ver quem não se intimida com a Gabi Garcia, né, cara? E outra, né, cara? Ganhando o campeonato mundial aí de jiu-jitsu com pano, todo mundo sabe da dificuldade. E ela ganhou vários anos seguidos aí, inclusive o absoluto também, né, cara? Que é a categoria mais forte, mais pesada aí. Só vai os Blue Boutou, leva um milhão. Essa luta aí, rapaz, deu o que falar. Essa mulher tem quase 50 anos de idade e ela desafiou logo quem? Gabi Garcia. Ela é bem famosa no Japão, né? E a Gabi Garcia não quis nem saber, não. A velhinha começou a fazer gracinha, pulando pra cá, pulando pra cá. De repente, tá a mão na beça ali. A Gabi Garcia vai... Mano, tem que pegar meio que leve, né? Porque senão mata a velha. Olha lá. Ela não teve muito... Nossa senhora que joelha da na cabeça. Nossa, mano de Deus. Vai matar a velha. Meu Deus do céu. Matou a Ana Maria Braga? O Supla foi ao solo rapidinho, cara. E o Curirinha ali vendo tudo e não fez nada. Mano, que que isso, velho? Que tupelo que foi esse? Que com dó da velha agora? Você tá doida, rapaz? Mano de Deus. Que isso? Ela fez algumas lutas aí, né, cara? Sem pano também. Bastante... Mano, ela é muito temida, né? Quando o pessoal fala que a Gabi Garcia tá na chave, o mundo já treme, né, cara? Porque sabe que o bagulho é doido. E ela vai lutar de novo ali, ó, cara. Pegou. Eu acho que essa daí, se eu não me engano, foi a do dedo no zóio, viu? Boa. Teve uma aí que ela enfiou o dedo no zóio da mulher e acabou a luta empatada. Então não foi pano. Nossa senhora! Essa bicuda, mano de Dillard. Separa, cara. Separa essas mohas doidas de encarar a Gabi Garcia. Olha isso, velho. Caramba, mano. É cada bicuda. O Arp tá falando ali. Ah, tá. Essa luta aí foi no cúlte, né? Eu acho que foi desclassificação. Porque ela não poderia dar esse chute, esse tiro de meta. E ela não quer nem saber. Ela falou, Dillard tem de quando matar o adversário... Olha só, cara. O árbitro acabou a luta. Ela não entendeu. E ela tá pensando assim, Ah, pai, juiz. Dillard tem de quando matar o adversário é falta. Segue o jogo. Ela espera o contato. O contato veio. E eu imaginei que era uma bola. E tinha que jogar essa bola pra fora do ginásio. E foi isso que ela fez. E ela foi ali, ver se a japa tá tudo bem ali. A japa foi de ponto aí. Morta. Tá doida? Viu, Jesus? Agora pega aí. Peso a peso, né, cara? Essa daí tem um peso, né, cara? Essa daí vai ser bem maior. Então, pode ser. Oshana Globler, né? A Oshana, rapaz, tem a mão pesada. Ah, essa daí foi o dedo no zóio. A Gabi Garcia enfiou o dedo no zóio da mulher aí. E a Oshana falou assim, Rapaz, tô enxergando tudo roxo. Ó, tá na mão ali adentada. E, nossa, essa bicuda que ela deu com a mão aí, passou lambendo na risa da Gabi Garcia. Você pega também de cheio da knockout. Mas a Gabi Garcia é bem capaz dela quebrar a mão da mulher com a cara, né? Você tá doido. E você pode ver que o Supa tá ali fora. Não é Maria Braga doidinha pra enfrentar a Gabi Garcia, mas vocês já viram aí, né? Já passou a luta dela aí. A Gabi Garcia quase matou a mulher. E ali, ó, esse dia foi bem assim, né? Lamentável, né? Porque a Gabi Garcia pediu desculpa ali, né? Pelo pessoal que tava assistindo e tudo mais. Essa daí foi contra a Bárbara Nupuseno, né, cara? Outra brasileira, casca grossa aí também, né, cara? Essa luta foi bem pegada. Gabi Garcia partindo pra cima na trocação, que não é muito forte dela, né, cara? Todo mundo sabe que quem veio do Jiu-Jitsu não é muito bom de trocação. Tem que aprender, né? Demora um tempo. Mas a Gabi Garcia, ela joga pro chão, meu filho. Ela joga pro chão, o jogo dela é isso aí. É amassar, montar e pegar na americana. Ela entra muito bem na americana, né? Eu acho que, inclusive, é isso, né? Porque ela não foi ali com a Bárbara, né? E colocou aquela pressão. E, mano, entortou o chá assim da bola. A Bárbara já levantou ali, descabriada. E ela foi ali, ó, porque ela era o azarão nessa luta aí. Todo mundo falou que a Bárbara ia amassar ela. Então, aí que ela já saiu com a mão nos ouvidos ali. E falou assim, é, quer ver? E lá vai a desgama do Supla de novo. Ana Maria Braga. Desgama, ó. Cacatua, mano. Laga de ser doida. Que desafio. Aí, o que é que é? Larga ela pra ver o que vai acontecer. Gabi Garcia passa por cima, igual um caminhão sem freio. E ali, deu nada. Mas aí, galera. Gabi Garcia, mais temida do mundo do esporte e das artes marciais. Comenta aí o que você acha disso tudo. Deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima. E fui.